Fala aí galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft PSurvival E bora continuar, galera, conto o que eu posso dar pra vocês pra essa série seguinte Continuando o que eu estava fazendo no episódio anterior Que nós inventamos o Wender Drago Wender Drago, o Wither Boss lá E... realmente, cara A gente perdeu feio pra ele É claro, né, a gente estava fraco Na verdade, a gente ainda está um pouco fraco Mas isso vai mudar daqui a pouco, cara Então, a gente vai fazer basicamente o que agora Lembra que eu estava procurando diamantes, né Vocês falaram que diamantes eu encontro com maior facilidade Nessa versão da Minecraft, na camada 5 e na 11 E... na 11 eu estava lá, cara, eu não encontrei nada Então eu vou ir na 5 agora ver se eu encontro alguma coisa E... se eu encontrar, a gente vai ficar full Dima A gente já está mais ou menos full Dima, né, mas não fica mais ainda E vamos também melhorar aquela picareta de... com fortuna que eu tenho E também eu vou pescar aqui pra ver se eu consigo... É... pegar alguma coisa melhor Na verdade, eu iria fazer uma farm de pesca aqui Como eu não sei, eu fui aprender, cara Aí eu fiz no criativo aqui a farm E ela não funcionou, cara Nenhuma farm está funcionando nessa versão do Minecraft aqui A única que funciona é a de galinhas lá Porque é uma das mais simples, né, galera De ser feita e os itens, eles são... São práticos, né, tipo... A gente não precisa fazer muito o sistema de redstone Para que ela funcione Então, por isso, ele é bem melhor Bom, enfim, vamos descer lá, então, pra camada 5 E depois a gente volta Pescamos mais pouco E vamos fazer a farm de galinhas aqui também, galera Porque a gente já tem lá... É... A... os animais ali E vamos ter também... A... a farm de galinhas Vai ser muito épica Bom Camada 40 Vou mostrar pra vocês que eu estava na camada 11 mesmo Daquele outro episódio Estava na camada 11, galera Eu não encontrei nenhum diamante Olha só Aqui onde eu estava na primeira vez, ó Camada 17, cara É claro que a gente nunca ia encontrar nada Bom, aqui a camada 11 Vou ir para as... Camada 5 Aqui Beleza E basicamente Vamos ficar procurando diamantes aqui Então Olha só o tanto que eu já procurei aqui, cara E não encontrei nada também, cara Deixa eu desligar as coordenadas Boa Realmente complicado Bom, eu vou procurar aqui um pouco, galera Rapidão E se eu encontrar, eu volto então Pra gente continuar, ok? Até daqui a pouco Então Eu espero que tenha Eita Que realmente tenha Diamantes por aqui Ah, mas não vai ter, cara Olha isso Eu primeiro estou com a picareta de fortuna aqui? Estou Quase certo que não vai ter nada aqui também, galera Realmente Sem dúvidas, galera Os diamantes acabaram Aqui nessa versão do Minecraft Fala sério É o primeiro do meu mapa aqui, cara Complicado Vixe, eu peguei o caminho errado Não era pra ter vindo pra cá Não era pra ter voltado lá Pra outra casa, cara Calma aí Agora vamos dormir aqui mesmo E vamos lá Galera, eu vou fazer a farm de galinhas Então Neste episódio Aqui E bora ver no que dá, né? Ah, estou com muitos itens aqui no meu inventário Deixa eu sair por aqui Ah, fala sério Esqueci que estou sem light Então eu não tenho como pular a cerca Complicado Vamos lá Bom Deixa eu ver se eu lembro Mas basicamente Que a gente precisa Ah, claro Já saiu todos os itens A gente tem bastante ferro E isso é muito importante E eu acho que Eu vou fazer Essa farm um pouco alta também Igual a gente fez lá na outra série, né, cara? Vai ficar muito da hora Bom, deixa eu pôr Mais ferro aqui Queimar Boa Ouro também Beleza Vamos guardar aqui Isso daqui também Isso daqui Isso daqui Peixe cozido Batata Essa picadeta aqui A gente guarda Isso daqui também Isso daqui Bom, basicamente isso Ok Ah, redstone eu vou precisar Pera aí Deixa eu pegar de volta Redstone eu vou precisar Bastante Essa tocha aqui também Quarto Talvez um pouquinho mais Tá, ok Tá, eu acho que é isso Deixa eu fazer algumas tochas Redstone a mais Ah, a gente precisa de pedra lisa Eu só tinha uma ali Aqui tem alguma coisa? Não Ah, tem sim Olha lá Boa Aqui mais 26 E lá em cima um pack Boa Deixa eu pôr O meu ferro ali Tá Cadê a caro de TV aqui de cima? Não tem caro de TV aqui de cima? Cara, como assim? Ah, tem aqui, ó Boa, eu sabia É, a gente vai precisar de Era um comparador De redstone somente, galera É somente um comparador Aí nós vamos precisar De um ejetor Vamos precisar de um arco Deixa eu ver se eu tenho aqui linha Linha eu tenho Boa Deixa eu fazer um arco aqui Cadê? Liberador? Não Ejetor Tá ok Ejetor Eu preciso de uma alavanca também Eu não tenho pedrigo Ele tem Preciso de uma alavanca Ela está aqui Eu acho que a gente pode começar então, né, galera? Deixa eu ver se Ah, funil E baú Tá ok Um baú Dois Tá Mais Quatro Vou começar com isso daqui Tá, vou começar com um espaço ali de quatro blocos De quatro funis Ok Então tá de boas Acho que eu não vou fazer alto não, galera Porque senão vai ficar Meio que complicado Pra gente, né? Se eu fizer essa faria muito alta Então vamos deixar assim por enquanto Deixa eu aproveitar e multiplicar um pouco aqui os animais Bom, deixa pra ir depois também, né? Não tem muita Não tem muita pressa aqui, não É... Acho que eu posso fazer dessa altura aqui É... Acho que eu posso, sim Tá ok É... Mais dois Vamos deixar assim por enquanto A gente coloca uma alavanca aqui Boa Vamos pegar um comparador Aqui Ligá-lo Fazer isto aqui Deixa eu ver Tec, tec, tec Tá É... Se a gente colocasse... É, tá certo Me dá agora o ejetor Boa Aqui Aqui Tá ok É... A gente precisa pôr um funil Em cima dele Um baú Depois outros funis, né? É... Se eu não me engano é isso Ou do lado dele aqui Eu vou precisar fazer mais funil É... Isso é certo, galera Aqui Agora Baú aqui em cima Não Como assim? Caiu aqui Aí Boa E mais funis pra cá, ó É aqui que ficaram as galinhas Então eu preciso de mais dois Eu tenho ferro aqui? Tenho só preciso de madeira Pior que não tem nenhuma árvore por aqui, galera Você é louco? Vamos lá buscar Eu acho que também Eu já vou aproveitar E vou fazer A... Deixa eu ver Ah, eu preciso de vidro, cara Ainda bem que a gente vai voltar Vidro Eu tenho vidro, cara Eu tenho certeza que eu tenho Aqui, ó Sabia Tá E o que mais? Funil, né? Eu preciso de madeira Tá, ok Mas... Vou fazer mais quatro funis Cadê, cadê, cadê? Boa Muito bem, galera Aparentemente Tá indo tudo bem aqui, cara Teremos quase todos os animais Aqui Só vai faltar coelho É, coelho Beleza Vamos subir aqui Temos que passar eles aqui Duas camadas Em volta Boa Depois as galinhas viram aqui pra cima Tá ótimo Vamos criar já a escadaria Onde a gente vai trazer as galinhas De vidro mesmo Por que não? Tá ok O ejetor Vai ejetar Os ovos Aqui, ó E as galinhas ficarão presas Neste espaço aí Espaço um pouco pequeno, né? Duplo aqui Aqui pra elas não fugirem também Não conseguirem passar Acho que não, né? Acho eu que não tem como, cara O ejetor vai bater ali Elas vão cair lá embaixo Não tem como elas subir dois blocos, né? Tá Tranquilo Como é que eu vou fazer para pegá-las? Hum Eu vou ter que criar aqui Vamos só chover Uma descida Na verdade não precisa ser desse tamanho aqui não, hein? Eu tenho as escadas Eu não tenho as escadas comigo Deixa eu ver Eu precisava de escadas, galera Acho que vou ter que fazer outra crafting table Ó Tá bom já Eu posso até repor isso daqui, ó Desse jeito Dois, três Aqui Tá É, aqui eu vou deixar mais baixo ainda Assim Beleza As galinhas não sobem Escadas Então elas vão cair aqui É que elas ficarão Eu preciso de um portão Pra pôr aqui Um portão seria bem bom A gente põe um portãozinho aqui, ó E tá de boas Deixa eu ver se eu consigo fazer Eu preciso de stick Ah, eu preciso de madeira bruta, né? Deixa eu ver Aqui não tinha dois portões? Cada um? Acho que não, né? Só tinha um Acho que aqui dentro eu devo ter Deixa eu pegar aqui Maravilha E maravilha Muito bem, galera Quase lá, ó Quase pronto já Tá ficando muito bom Não Olha aqui, ó Tanto tanto que eu tenho Boa Deixa eu fazer um portão Show de bola Por aqui não tem saída Deixa eu guardar esse ouro lá em cima Caraca, velho Tem muito ouro Essa casa aqui Eu tô querendo substituir já essas casas, velho Eu quero uma casa maior Sem dúvidas Tá, cadê o portão? Olha aí Beleza Bom, vamos encontrar as galinhas agora Eu tenho semente comigo Caraca, não tem nem semente Então é hora da gente Zarpar daqui Antes que começa a aparecer um monte de bicho Eles já estão vindo, aliás Eu preciso das sementes Sementes, 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 sementes Boa Vamos lá, galera Quase pronto já Sementes Não, não, não Nada Beleza Tá ok Só pra encontrar as galinhas agora, então Só isso, galera Capaz, isso é fácil Porque tinha várias aqui por perto Onde é que elas estão Vamos iluminar aqui em volta É, eu acho que não vai ser tão fácil assim não, hein E outra aqui Elas Meio que bugam Na hora de subir ali As escadas Olha lá Boa Talvez eu tivesse Feito pra cá Essa Farm Seria tão mais fácil Se pudesse pegar ela na mão, né Mas assim tá de boas Ela está nos seguindo Isso que é importante Bora, galinha Bora Deixa eu encontrar mais uma Ou não Porque ela vai Ponhar ovos, né A gente pega esses ovos E talvez tenhamos a sorte De Fazê-la Dropar Um pintinho Né, galera Bora Quase lá Agora sim Que vai dar trabalho Quero ver se ela vai vir Pula um degrau Isso Isso aí Boa Aqui, ó Agora cai pra cá Ah, ah, ah Parabéns, você mereceu Agora você nunca mais vai sair daí Show Vamos ver onde é que tem outra Hum Não tem Não tô conseguindo visitar nenhuma outra Mas o importante que a gente já fez, galera A farm De galinhas Olha só Boa Deixa eu ligar aqui Ok, é só ter ovos lá em cima agora Que vai tudo funcionar Beleza E com isso, galera Ficando por aqui Muito obrigado por assistir Espero que tenham curtido O vídeo E nosso survival Que tá melhorando, né O problema É que eu não tô conseguindo encontrar Diamantes, galera Nada 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 de diamantes Isso é impressão minha Ou ouviu um Um barulho aqui de Ovos Impressão minha, cara Tá cheio de aranha aqui dentro Fala sério Eita Ó o bichão Olha Olha aquilo Caraca, velho Chega da meira Entra aqui Fala sério Ih, tem uma na parede Muito bem, galera Valeu E até os próximos dias Então Tchau Tchau Galera Se você está querendo comprar Um smartphone novo A oportunidade é agora A linha Nefro X1 Max Da gigante TP-Link Está com uma promoção insuperável O Nefro X1 Max Trai em seu design ultra fino Uma câmera cheia de opções Que vão te surpreender Por exemplo Modo embelezamento Foto noturna Foto nítida em movimento Um processamento superior Para executar aplicativos Sem travamento Um leitor biométrico Hiper rápido de abertura Em 0.2 segundos E quanto mais você usá-lo Mais rápido ficará Uma bateria com carregamento rápido E menos consumo E muitas outras coisas Confira tudo na loja do canal Primeiro link é na descrição E mais rápido de abertura 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma